Música Instituída em 1996 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso como forma de conter a inflação, a Lei Candir provocou perdas na arrecadação do Rio Grande do Sul que hoje somam cerca de R$ 50 bilhões. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal, a União terá que ressarcir os estados, enquanto ao mesmo tempo cobra desses mesmos estados a dívida pública deles com a União, que no caso do Rio Grande do Sul chega a R$ 58 bilhões. Enquanto não se chega a um acordo, o deputado estadual Tarcísio Zimmermann, do PT, defende o encontro das contas para aliviar a crise financeira do Estado, tão comentada pelo governador José Ivo Sartori e seu secretariado, e que poderia ajudar diretamente municípios da região, como Novo Hamburgo, que passaria a contar com cerca de R$ 15 milhões a mais no orçamento anual. Olá, amigos da Vale TV, estamos iniciando mais uma edição do programa Conexão Política, que desta vez está recebendo o deputado estadual Tarcísio Zimmermann, que irá falar um pouco com a gente sobre a questão envolvendo a Lei Candir e possíveis reversões desses valores para acalmar a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que você pode acompanhar a Vale TV através do aplicativo para o seu aparelho Android ou através do site valetvplay.com. Deputado, muito obrigado pela presença aqui. Começar um pouquinho falando sobre a Lei Candir, que muita gente até não entende muito bem o que é isso e como ela pode resgatar, digamos, a situação financeira do Estado. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos telespectadores. Na verdade, a Lei Candir é uma lei que vem lá de 1996. Eu tenho... À época eu era assessor do deputado federal Miguel Rosseto e participei muito das discussões quando da implantação dessa lei. Basicamente, vamos lembrar o contexto daquele período, 96. 94 foi a implantação do Plano Real no Brasil. O governo federal, para estabilizar a economia, enfim, estabeleceu uma série de políticas que a gente poderia chamar monetárias na questão dos juros, cambiais na questão do câmbio do valor do real e do dólar. E isso é que forma, na verdade, o centro da política econômica. Ele estabeleceu, então, que um real valia um dólar. Ou um dólar valia um real. Só nós que acreditávamos nisso. Ninguém no mundo acreditava nisso. O que isso acabou acarretando? Acabou acarretando uma grande dificuldade para a exportação de produtos brasileiros para o exterior. Por quê? Porque é muito diferente você vender um par de sapato, por exemplo, por 40 reais. Hoje, por exemplo, você vende para o exterior um par de sapato por 40 reais. Mas isso em dólar é algo como 12 dólares. Agora, você imagina vender por 40 dólares. Quer dizer, o cara não te compra esse par de sapato. E é isso que aconteceu com a economia brasileira. Nós perdemos muito a competitividade. O que o governo fez? Porque todo o país precisa de dinheiro forte. Precisa de dólares. Todo o comércio internacional é feito em dólares. E todo fim de ano, o governo tem que fechar aquilo que se chama balanço de pagamentos. Isso é a entrada e a saída de dólares. O que o governo fez para atrair dólares? Por um lado, ele elevou a taxa de juros. Só para as pessoas terem uma ideia, 98, vou dar o período. Entre 1995 e 98, a inflação brasileira, a inflação do país, foi de 37% durante aqueles quatro anos. Mas, a taxa Selic, que é quem remunera os títulos do governo, do governo federal, dos governos estaduais, ela subiu 122%. Então, significa que um sujeito que trouxesse dinheiro de fora para aplicar no Brasil, ele teria um ganho da diferença de 122 menos 37%. Ele tinha um ganho de 75%. É, obviamente, tu pega, por exemplo, tu aplica um dólar nos Estados Unidos, tu vai ter uma taxa de remuneração de 0,5% ao ano. Aqui no Brasil, tu tinha uma remuneração de 20% ao ano. Então, isso atraía dólares. Mas isso não era o bastante. O governo precisava também que o Brasil conseguisse exportar. O que ele faz? Ele pega e baixa uma lei, e esta é a Lei Candir, e aqui nós falamos da Lei Candir, que diz assim, a partir de agora, e isso foi em 1996, a partir de agora os Estados não podem mais cobrar impostos sobre matérias-primas, produtos primários, ou produtos semi-acabados. Então, vamos lá. Até 1996, quando o Rio Grande exportava um saco de soja para o exterior, ele cobrava 11% de ICMS. Esse dinheiro entrava nos cofres do Estado e permitia que o Estado pagasse suas contas. Quando exportasse um couro semi-acabado, ele também cobrava 9% de ICMS. Isso entrava nos cofres do governo. A partir dessa lei, foi proibida a cobrança do ICMS. Então, é isso que é a Lei Candir. Só que o governo federal dizia o seguinte, tu é proibido de cobrar, mas eu vou te indenizar. Só que isso nunca aconteceu entre 1996 e 2017, que nós estamos vivendo. Em 2013, os governadores, inclusive o do Rio Grande do Sul, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra a Lei Candir. O que é uma ação direta por omissão? Os governadores disseram o seguinte, o governo federal está em mora, está em falta, porque até hoje não regulamentou como ele ressarcirá os créditos que os Estados têm direito por conta da Lei Candir. O Rio Grande do Sul acumulou, nesse tempo, uma perda de 43 bilhões, se a gente contar até o final de 2015. Se a gente contar até o final de 2016, já deve ter ido a uns 48 bilhões e hoje já deve estar em 50 bilhões a perda com a Lei Candir. Bom, o governo federal deve isso para o Rio Grande, assim como deve para outros estados exportadores. O Supremo, no final de 2000, e esse é o fato importante, no final de 2016, ele determinou que a Câmara dos Deputados e o Senado regulamentem, façam uma lei, até em 12 meses. Deu 12 meses para a Câmara e para o Senado fazerem a lei que regulamente os ressarcimentos. Então é disso que nós estamos tratando. Tem uma perda do Rio Grande, que hoje deve estar na faixa de 50 bilhões, tem uma parte disso, 25% disso é dos municípios. No caso, por exemplo, Novo Hamburgo, teve uma perda acumulada ao longo desses 21 anos da ordem de 150 milhões de reais. E tem uma perda anual da ordem de 15 milhões de reais. Pô, 15 milhões é muito dinheiro. 15 milhões... Então, o que a Câmara dos Deputados tem que fazer agora e o Senado? Eles têm que fazer uma lei. E é isso que nós estamos tratando. Então, cada ano o Rio Grande do Sul perde o equivalente a 4 bilhões por conta da lei Candir. 1 bilhão é dos municípios. É os 15 milhões de Novo Hamburgo, é os 100 milhões de Porto Alegre, acho que são 13 milhões... Eu não recordo exatamente o valor de Sapiranga, de Campo Bom. Todas as cidades têm perdas. Eu estava em Santa Maria do Herbal esse fim de semana e Santa Maria do Herbal tem uma perda anual de 650 mil. Para a gente é pouco dinheiro, assim, para um município como Novo Hamburgo, mas, para eles, é o equivalente a duas folhas. Dois meses de salário dos servidores ou, então, dois caminhões caçamba ou não sei quantas retroescavadeiras. Quer dizer, tudo coisas que seriam importantes para aquele município. Então, o Rio Grande tem um crédito presumido da ordem de uns 50 bilhões, tem uma dívida de uns 58 e a gente está dizendo o seguinte... Essa dívida de 58, ela está cravada em 58 ou ela... Não, ela é, na verdade, ela cresce todos os dias, porque todos os dias aplica juros sobre essa dívida. Mas ela é estimada hoje nesse valor de 58 bilhões, mais ou menos, que o Rio Grande deve para o governo federal, mas o governo federal deve 50. A gente está dizendo, e aí, que a alternativa para o governo do estado é ir para cima do governo federal. Alguém vai dizer, ah, mas, Tarcísio, tu é do PT, o PT governou e não pagou. E é verdade, é verdade. Essa relação de dinheiro entre o governo federal e os estados e municípios sempre é complicada. O governo federal diz que não tem dinheiro bastante para pagar todas as contas dele, mas cobra dos governos estaduais. Mas o que nós temos de novo é a decisão do Supremo. E quem faz a lei são os nossos deputados. Não é o Temer. Quem faz a lei são os deputados e senadores eleitos no Rio Grande, em Santa Catarina, no Paraná, em Minas. E é por isso que eu propus e a Assembleia topou que a Assembleia do Rio Grande se juntasse com outras assembleias para fazer uma mobilização sobre os deputados federais e senadores para que essa regulamentação seja boa para os estados. Então, essa é a peleia principal que a gente está travando nesse momento. Sim. A questão envolvendo... Como está a discussão na Assembleia dessa questão no momento? Olha, nós, por uma decisão do Colégio de Líderes, lá tem os líderes de todos os partidos e das bancadas, e eu propus no Colégio de Líderes que o presidente da Assembleia liderasse essa ação. Então, nós já estivemos em Brasília, conversando lá com a Câmara dos Deputados e com o Senado, uma delegação aqui do Rio Grande do Sul, e era uma delegação não só de deputados, estavam ali os deputados de todas as bancadas, portanto, é um tema que não é do PT, é um tema que é de todos. Estavam lá os deputados de todas as bancadas, estavam lá também os presidentes dos outros poderes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, portanto, estavam lá todos os poderes, e nós conversamos na Câmara dos Deputados e no Senado. O que resultou disso? A Câmara dos Deputados já instituiu uma comissão especial que tem a obrigação de debater e de construir a lei. Nessa comissão especial tem deputados do Rio Grande, eu vou dizer alguns nomes que eu me lembro. Está lá o Paulo Pimenta, que é do PT, nessa comissão, está o Stedley, que é do PSB, está o Covate Filho, que é do Partido Progressista, suplente é o Pompeu de Matos, do PDT, portanto, tem deputados do Rio Grande nesta comissão, e essa comissão já está trabalhando na elaboração dessa lei. Mas nós continuamos fazendo um trabalho de divulgação, um trabalho de mobilização, porque nós temos que... Política é assim, é pressão. Deputados reagem quando tem pressão. Se não tiver pressão, ele não se mexe, ele fica na dele. Quer dizer, ou fica ali negociando um favorzinho com o governo e tal. Se a sociedade gaúcha não se mobilizar, até os nossos deputados são capazes de nos trair. Então, o que a Assembleia está fazendo agora, nós temos uma campanha pública, um abaixo-assinado, que está rodando o Estado, procurando exatamente criar esse ambiente de consciência. Olha, é muito importante. Eu quero dizer isso às pessoas aqui que estão nos ouvindo, nos vendo. A gente não vai ter melhoria de segurança, de saúde, de educação, se a gente não tiver a lei Candir. E eu acho que a gente pode desdobrar isso um pouco melhor. O que significa o Rio Grande conseguir esse dinheiro e o que significa ele não conseguir. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Conexão Política.